Parece que o Thomas está tramando algo. Para onde ele vai levar tantos balões de festa? Ele está indo para a Estação Napford. Ele está planejando uma festa do Dia das Crianças para todos os seus amigos. Agora ele vai enviar os ingressos para a diversão. Você está pronto para se divertir nesse Dia das Crianças com o Thomas e seus amigos? Colecione todos e crie grandes aventuras!